Ah, deixa pra lá. Vamos ver como é que está meu dia nos beats. Vou tentar jogar bem concentrado aqui. Eu gosto de tomar esses peões, é pra punir os atacadistas. Perigoso isso. Até a vida. Ataca e define, né? Ataca e desenvolve. Eu posso... Ataca e define. Tá boa. Vou jogar isso. Ah, mas aí leva a cavalo C5, né? Começamos já com o atacadista. O dia nem raiou. Já vem o atacadista na área. Rapaziada de xadrez online, só quer atacar, né, velho? Vou jogar itinho. Primeiro posicionar aqui, não sei se é tão útil. É, acho que eu fiquei pior oficialmente. Os pés estão muito pacientes. Acho que eu não devia ter tirado a torre. Sei lá. Então, um contra-jogo na coluna D. Vou fazer um profilático aqui, mas pode ser que seja um erro. Já tenho umas ideias aqui, mas acho que ainda não funciona. Trocar peça. Ele vai sacrificar a qualidade em D3, claro. E eu vou tomar. Vamos lá. Beleza. Agora, a gente vem por aqui, né? Tá. Tô pensando em tomar esse peão. Se ele tomar aqui de peão, né? Se ele tomar de dama, eu tenho que considerar a dama E8. Tá. Agora eu tomo esse peão. Será que é bom isso? É bom. Você é meio nojenta, né? Eu acho que não deve ser uma posição pra perder, será? Eu consegui colocar meu bispo em B4. Eu acho que se o cavalo vai por breve. Eu acho que não Mas Tá perigoso isso que eu tô fazendo Bem, consegui colocar o bispo em B4 Que era o que eu queria Eu sou um lixo, né? A minha, né? Não ganho isso aqui nunca, né? A questão é Perco Perco Acho que não, mas Já se sabe, né? É, vai ser um bicho com as opostas que vai empatar, eu acho Ele tomar a tábula, né? Eu vou ficar rei ser um rei D2 aqui Ah, ele tá tentando forçar, ok Vai ser um duplex Vou ficar esperto Vou manobrar, ele vai jogar esse Beleza, defender aqui Se ele jogar D2, eu tomo Ah, o malandro jogou esse sim Pra jogar E3, né? Putz, agora Z2 Nossa, eu tô sem tempo ainda Pelo menos eu encontrei essa defesa aqui, mas Tá bom isso aqui E o atacadista Me bate Tá bom Então tá Já sei o estilo de jogo lixo do cara Ganhou bem a partida É o estilo hiperagressivo que eu sempre desconfio O xadrez não pode ser tão agressivo assim, não São mais equilibradas, geralmente A pessoa jogar só no ataque, ataque, ataque Desconfio Deve estar errado A maioria das vezes está errado Assim também como se for o contrário, né? Só defesa, defesa, defesa Então equilíbrio nas ações Pra deles online hoje em dia não tem esse equilíbrio Tem uns ultra atacadista e tem uns ultra retranca Celso Roth Galera Celso Roth O cara é do time do Celso Roth ou o cara é retranca? Exagerado Tá bom? Faz assim A parte do cara ganhou bem, né? O que? Ué Peraí Se eu tomar aqui É o cheque Se eu não perdi o bispo Cadê a agressividade agora, filho? Pelo amor de Deus, né? Eu perdi pra você É isso E essa ordem de lance tosca aí? Defesa Marshall É uma Groofield piorada, né? Ligou o acelerol, né? Ah, já vou fazer um D5 aqui Mandar o cara pro vinagre, né? Bispo D4 é interessante aqui já pra trocar os bispos, né? Atacar a torre e ganhar a peça, não é isso? Já vai perder rápido, será? Perdeu uma peça, né? Esse foi o cara que eu perdi naquela hora? Ué Por que eu perdi peça? O cara deu uma peça em duas partidas? Oh, never again ever O que tá acontecendo? 5x2 eu tenho com ele Ele falou que ele é um combo letal de Karpov, Capablanca e Blunders Ah, gostei Achei que ia ser Karpov, Capablanca e mais algum, né? Não, mas aí colocou o Blunders Aí tá justo Agora entendi Super justo a parte dos Blunders aí Não, olha que adversário bizarro Ele não quer jogar mais não, infelizmente Olha que adversário engraçado, ó Eu jogo a primeira com o cara O cara ganhou bem Assim, no modo super agressivo, né? É que tomar esses pinhões que eu tomo É sempre um negócio complicado, realmente, né? Mas assim Dá pra tomar Talvez o Dama C2 aqui não tenha sido bom, né? O computador propõe uma jogada curiosa Cavalo de FD2 Vou considerar isso aqui Esse tipo de posição Mas enfim Aí eu joguei de um jeito que eu achei que tava bom, né? E... Que isso? O que tá rolando aí? Enfim, aí... Enfim Joguei essa posição Fiquei... Aqui acho que eu tenho que tomar, talvez E fazer seco Ah, nem sei Aqui eu já tô todo, todo E aí o cara me ganha essa primeira Ó, essa primeira, assim Me ganhou por ataque Ganhou... Não, na verdade ele ganhou o final, né? Mas assim Jogou a partida inteira só pra frente, né? E ganhou Engraçado, esse final aqui Eu achei que não ia perder Talvez não seja pra perder, né? Mas... O cara achou Achou a vitória Ah, eu tinha um plano bem melhor Nossa, que jumento que eu sou Mas tudo bem Aí o cara me ganhou essa Aí eu penso Você vendo essa parte Você fala Pô, o cara Joga bem, né? Sei lá O cara Atacadice e tal Aí segunda partida Olha aqui o que o cara vai fazer Pra esse rate aí Que eu tô falando, né? O cara Primeiro o cara já colocou Um cavalo em D3 E um cavalo em G3 Totalmente errado Aqui na posição Levou E5 já Aí você pensa Não, mas Vai piorar? Vai O cara joga F3 Claramente pedindo esse tema tático Ele falou assim Molina Ganha algo aqui Por favor Eu tento te devolver os pontinhos Aí, claro, né? Toma a torre Dá o cheque Pega o bispo Tática nível 0 Fica até Parecendo que não é o mesmo adversário Da partida anterior Entende? É outro cara, né? É outro cara jogando Olha como que o cara Tanto que ele nem continuou Ele abandonou Aí você fala Não, essa pendurada Foi sem querer e tal Aí vamos pra terceira partida O cara Fez pré-move aqui Eu sei lá O que o cara tava imaginando aqui Já entrou nessa Groofield piorada, né? Na verdade Isso aqui chama Defesa-marcha É um lixo Porque excede o centro E entra numa Groofield Sem trocar em C3, né? Então O branco fica com o domínio central Aí pleno E o preto não tem os contra-ataques Característicos, né? Tipo assim C5 agora Já não causa o mesmo impacto Aí pra piorar Jogou o cavalo C6 Já levou esse na orelha Pra deixar de ser bobo Deixa eu ver se o computador Joga bispo D4 Joga É porque uma ideia que eu quero aqui É o B4, né? Só que primeiro eu tenho que defender o cavalo E preparar bem Ganhar esses cavalos aqui no canto Pelo menos Eu me refiro ao cavalo de A5, né? Então eu troco o bispo Aqui ele ainda tinha E5 Parece Mas enfim Se ele joga E5 Acho que eu tomo E jogo B4, né? E ele perde uma peça Ele já vai perder peça aqui Forçado, né? Na verdade Como é que ele evita? Talvez ele vai ter que jogar F6, né? Mas F6 tem um problema Que eu tomo e jogo B4 Porque fechou o bispo Então eu joguei o fino aqui E aí A tá com a torre E B4 Ganhei a peça O cara perdeu em 11 lances Mestre feed 11 lances Acabou Então o cara perdeu Uma partida em 11 E a outra partida Foi em 20 20 é menos grave, né? Agora perder em 11 lances Sendo mestre Detalhe curioso Mas assim Tudo bem, né? Não vamos pegar tão pesado Com o cara Esse cara aí merecia Um clientela VIP Mas aquela primeira Ele ganhou bem No final Apesar de que eu Ah, sei lá Demole também, né? Aquela primeira Então é isso Tem que pegar esses Atacadistas furados E Fazer o cara Embora Tem que fazer esse cara Abandonar o xadrez Atacadista não tem vez Vamos ver se eu acho mais Mais atacadista Enquanto se for ver O Índia Elefante O que é isso? Ah, faz o download Do Paranauê, né? Vamos ver se o Índia Elefante Esse Índia Elefante É um adversário curioso Ele é um grande mestre Da Índia Eu lembro dele Na época do ICC Do Internet Chess Club Na época Bombava o Internet Chess Club Ele sempre vinha Com as aberturas louconas Eu acho que é ele Porque o nick do cara Era Índia Elefante também E Ele sempre jogava No ICC H4 Opa, vamos lá Esse cara aí de novo Vamos lá, peraí Depois a gente fala Do Índia Elefante O cara Foi só conferir Ah, ele vai jogar Eslava Tá bom Eslava não Catalana contra Eslava Tô louco Nem sabe o que eu tô falando Será que é que encaixa Aquela jogada? Capaz, né? Se ele volta Eu volto Só pra provocar Entendeu? Eu não quero empatar Mas eu vou provocar Assim Tá pensando aqui A4 Ah, eu vou só defender Não tem muito estresse aqui Não tem razão pra ter estresse Agora ele tá ameaçando Os teminhas aqui É, eu posso tomar Trocar tudo ali Mas aí depois Eu vou ter problemas Pra defender Se eu jogar B4 Cavalho A4 Ah, e se eu jogar Dama B6 Esse Ele vai jogar B4 Eu vou É que agora Ele acabou a pressão Em B5, né? Então acho que eu posso jogar Assim Eu sei que parece feia a posição E talvez seja feia Mas Tamo aí, né? B4, C3? Não, né? F6 é horroroso Vamos tomar isso aqui Jogar cavalo aqui Rápido Ixi, eu deixei essa brecha Ai, que boi Bem mole aqui Parece ser Deu uma ideia, né? Bem mole Total aqui Ai Nossa senhora Desastre Nossa, deu tudo errado Essa deu toda errada Agora eu vou ter que ligar o modo Nossa senhora Errei tudo aqui, velho Favoroso Eu não sei nem como Que eu não perco isso aqui, né? Pode até tomar meu cavalo, né? E tomar esse C6, né? Ok Eu sei que tá caindo o bispo ali embaixo Mas tá caindo o cavalo de linha 4 Acho que é a minha única chance aqui Nossa, essa deu muito errado Totalmente errada Essa posição Eu posicionei as peças erradas ali Tem mole Mas vou tentar escapar, né? Vamos tentar escapar, né? Eu sou o escapista Agora vai ser difícil de escapar disso aqui Ai, nossa, levei esse Não, essa Essa o cara foi cruel, né? Tá bom Deu tudo errado aí Nessa eslava Tá, agora ele vai vir com agressividade Não, pera aí Vamos focar aí Que esse cara aí Já provamos que ele é capivara Só tem que fazer ele lembrar disso aí Olha, ele é rápido, hein? Olha que veloz Meu Deus Ele é muito rápido Que cara velocista, velho Acabou já a teoria? Vai Tão cedo assim Pra acabar a teoria Achei que era mais veloz Vai me dizer que já acabou E5 aqui Pois bem Isso aqui é interessante Posso trocar Ele tomou em E4 Eu tomo em E8 Pois bem Agora eu tenho que ficar esperto Jogar esse Ele vai jogar Torre D4 Pô, chato aqui, viu? Não vou mentir, não Eu queria jogar Dão F4 Mas não vai dar Ah, se eu jogar esse Cai o peão, né? Que bosta Como é que eu defendo A torre A casa B4 E evito Torre D4 Qual tipo de jogada Que eu defendo Tudo isso? Dá uma C3, será? Será? Jogar rápido, né? O cara O cara é velocidade, hein? Ele tá pensando Se tome em H4, né? Tá bom Eu vou voltar Meu bispo pra cá, né? Pronto, agora ficou bonito Vamos acelerar Uma das metas aqui É a seta Sempre, né? Ela tá meio cravada agora Os finais aqui são bons Parece Eu vou usar o peão de H4 Caramba, o cara Tomou, velho Que louco, né? Que lógica nenhuma Essa captura aí Lógica 0 O cara não tem amor ao rei, né? É, agora eu vou jogar F3 Pra fechar o bispo dele de vez, né? Ele vai dar a chefe Eu tenho o dama E3 se quiser, né? Também é 5 e F4 Ele é obrigado a trocar Quer dizer, não é obrigado Mas é quase obrigado Eu aceito o d7 Pois bem Agora a gente vai atacar as habilidades Cara, é veloz, velho Vou jogar esse Empatar, né? Aqui eu mereci Alguma jogada ganhadora Mas eu tô sem tempo É, ofereci empate Ele aceitou Pelo menos o cara Não é daqueles Enrolou um sujo, né? Tipo assim, ele podia Tentar me dar seta Ali, né? Opa, peraí Essa daqui Como é que joga mesmo? É Acho que é C6 mesmo Faz 6 Aqui fica caindo d4 Algumas variantes Eu sei que essa variante Ela é uma bagunça Não sei se eu lembro Tem um C5 aqui Que é Quebra pau aqui Eu acho que tomou de torre aqui Melhor, né? Ela não tomou Nenhuma coisa Nenhuma outra Agora eu acho que eu fiquei bem Acho Tem essa ideia também O lance multiuso E também prepara dobrar, né? Vou dar uma fuga Pode ser útil aqui um dia, né? Vou colocar o bispo de G2 Resedinho É G2 Já tá com o G7 ali Mas Não me preocupa Vou voltar umas peças aqui Que fica tudo tranquilo Beleza Acho que ainda não temos problemas Acho Acho que ainda tá tudo safe Tomar de dama Ou de torre, hein? Torre, né? Ah, de dama eu penduro Não, penduro não Tá defendido aqui Tomar de dama Eu vou levar a descoberto De graça, né? Ele vai jogar esse Atacou Defendi Beleza Eu acho que eu me organizei Agora vamos tentar trabalhar a posição Plantar um cavalo Mais adiantado Não sei se eu consigo Segue indo pra frente Pra frente Pra frente Cadê as penduradas? Cadê a sessão pendura? O cara parou de pendurar Vai Tô passando a vez Que eu não sei o que fazer aqui Tá, agora ele veio Ele veio De maneira incisiva E bosta, hein? Sobrevivendo aqui por aparelhos Algo de errado Não tá certo aqui Fazer aqui T T T T do céu Calma Ele tá todo cravado Aqui também, né? T Opa, eu também tô gravando Tem que acelerar Tô sem tempo E sem posição Mano, que lance chato Que lance chato que o cara fez Agora tem esse, né? Que bosta, hein? Olha Caluco do céu Caluco do céu Ah, e ainda enrolar o cara, velho Ah, e ainda enrolar o cara, velho Então o C7 foi horroroso, né? Já tá tortíssimo aqui Agora eu tenho que saber como é que eu vou punir Bispo G5 é interessante? D5 é interessante? D5 Tá caindo bispo, esse que é o dilema aí Quer dizer, não é que tá caindo bispo, tá no ar, né? Agora a gente vai estragar essa estrutura dele E vamos tentar ganhar o final, né? Vou ver se rola, né? Passei esse Cadê as penduradas? Eu quero é pendurada, eu quero peça de graça Eu não quero ter que ganhar 300 lança, uma posição Eu quero que o cara me dê as peças Rápido Cadê? Cadê as penduradas? Eu vou lá e eu fico sem cavalo, né? Na verdade eu não fico sem cavalo Eu posso voltar depois, né? Mas acho que esse é mais chaveza Beleza, tô controlando as coisinhas O cara aí tá malobrista Segue na fuleiragem Esqueci desse, né? Mas aí tem esse, se ataca a torre, né? Toma, toma, toma E vai dar uma zona, eu vou entrar na sétima O cara nem calculou Tinha ali um recurso ali pra ele O cara deve ser um lixo, né? Vou jogar ali G3 tem F3, né? O cara tem esse aqui Tudo bem Fica aí nessas pressãozinhas malas, né? Ele quer dominar o tabuleiro inteiro, né? Tá, isso aí eu vi Só que como que é a parada aqui? Deixa eu pensar Se eu trocar Eu vi mais ou menos, né? Jogar a torre E3 Ele vai tomar Eu não posso tomar Tem que tomar de torre, né? Aí vai cair H2 Eu perdi um peão, mas Mas Alter play aqui, eu acho Acho que temos um contra-jogo aqui Mas eu não sei se é suficiente Vou tentar entrar ali E pegar aquele peão, né? Não é que esse xadrez agressivo Bosta do cara Tá dando certo, velho? Tipo Amiludibriano, né? Xadrez agressivo de merda Miludibriano, né? Peraí, voltei Vai Peraí O que você vai fazer? Joguei esse, vai Peraí, você é bonito Opa, deixa eu tomar esse peão aqui antes, né? É importante pra ter um duplo, né? Ô filho Tática básica Tática básica Tática básica Tática básica